Opiniões Fortes. O elenco semanal. Ora viva, sejam bem-vindos a mais uma edição de Opiniões Fortes. A primeira deste ano 2017, ano em que também a primeira intervenção minha neste simpático e agradável programa e por isso aproveito esta ocasião para mandar um grande abraço a todos com votos de um bom ano e que tudo corra de feição para todos vocês, sobretudo aqueles que neste ano têm uma grande espera deste ano, grandes realizações. Ora, hoje trago para partilhar convosco três questões de fundo. A primeira, como é óbvio, celebramos hoje 20 de janeiro, ano em que completa mais um ano, 43 anos, da morte, do assassinato de Amílcar Cabral. Aquele que foi apelidado de herói nacional e pai da nossa nacionalidade. A Amílcar Cabral, portanto, como todos nós sabemos, os da minha geração, mais velhos, sobretudo, um pouco mais novos, mas creio que também os alunos sabem que deu um grande contributo para que Cabo Verde hoje esteja no patamar onde se encontra. Não há dúvida que Cabral, juntamente com os demais elementos que na altura decidiram deixar os estudos universitários em Portugal para abraçar uma causa, uma causa nossa, uma causa deste país, do povo cabo-verdeano, mas também do povo da Guiné, que tinha que ver com a libertação destes dois povos das amarras do jugo colonial. Sobre as grandes lutas, os grandes desafios, os grandes percursos, sobre as obras da Amílcar Cabral, creio que hoje em Cabo Verde é unânime o entendimento de que, de facto, este senhor devulto, que é a Amílcar Cabral, protagonizou em prol da libertação, em prol da liberdade deste país. Agora, eu quero aqui sublinhar uma coisa muito importante. Nós temos que deixar de, anualmente, por ocasião do seu assassinato, dia como hoje, de ir ao seu memorial, colocar, apenas depositar ali, coroas de flores e discursos de circunstâncias, não é? Os chamados discursos da praz. Eu creio que a Amílcar Cabral deixou-nos um legado tão importante que nós devemos debruçar sobre eles e refletir sobre a nossa identidade, sobre a nossa cultura, sobre o nosso percurso enquanto nação, enquanto Estado. Porque creio que deixemos de estar apenas a evocar a Amílcar Cabral por estas ocasiões. Eu acho... Me desculpem as autoridades, mas é uma atitude perfeitamente redutora estar apenas a lembrar Cabral, a evocar Cabral por estas ocasiões. Portanto, e aqui também deixava uma exultação ao Ministério da Educação, aos professores, aos pedagogos deste país, aos intelectuais, aos intelectuais, às universidades, à sociedade civil, extraordinário trabalho. Pela primeira vez em Cabo Verde, implantou-se no coração de um paciente de 81 anos o primeiro dispositivo que se chama pacemaker. O tempo não nos permite, mas vou dizer rapidamente que o pacemaker é mais ou menos um equipamento que se instala no coração, ao lado direito, para ajudar as pessoas que têm problemas cardíacos e que têm como sintomas desmaios, falta de ar, tonturas, não é? E por quê? Porque o... Digamos, o sistema de irrigação do cérebro a partir do coração tem problema. E, portanto, faz-se isto rapidamente em Cabo Verde. Muitas vezes o nosso Estado manda as pessoas para fora, para fazer em Portugal, quando se podia fazer aqui, porque trata-se de um equipamento que custa apenas entre 950 euros a 2.500. Portanto, ao invés disso, nós mandamos gente lá fora para fazer e pagamos mais dinheiro. Fica aqui também a minha nota de parabéns e de felicitação àqueles dois senhores, àqueles dois médicos. Estes senhores é que merecem o nosso respeito porque cuidam das nossas vidas. e, portanto, quero deixar aqui uma nota de apreço e de felicitação à equipa e também, já agora, ao Hospital Agostinho Neto. Portanto, fico aqui e mando uma vez mais um abraço, um bom ano e até para a semana, se Deus quiser. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na Tiver.